Olha, muita gente tem sido vítima de assaltos em todo o estado e as câmeras de segurança registram tudo. Está difícil transitar pelas ruas quando necessário, já que estamos em período de pandemia ou até mesmo está difícil ficar na porta de casa. O que chama a atenção é que as ocorrências têm acontecido durante o dia e os assaltantes cada vez mais ousados e despreocupados. Essas imagens mostram dois homens conversando em frente a um condomínio. O assaltante chega logo depois. Veja que ele está armado. Leva os pertences das vítimas na maior tranquilidade. No bairro industrial, duas pessoas passam na rua. Um carro branco para. O assaltante sai de dentro do carro e puxa a bolsa da vítima. Vamos ver por outro ângulo a ação. No conjunto Marcos Freire e Nossa Senhora do Socorro, essa jovem está à porta de casa. O assaltante vem de bicicleta e também leva o celular. A ação é muito rápida. No conjunto João Alves, uma mulher estava andando numa calçada quando foi abordada. Com o susto, ela caiu, mas foi socorrida por outra pessoa que estava passando. Está difícil para a população ter segurança. A gente percebe que a maioria das ocorrências aponta que há pouco movimento de pessoas na rua e a população pede rondas policiais para o reforço desta segurança.